Olá a todos seja muito bem-vindo a mais este vídeo tutorial neste vídeo apresentar este template aqui ó este template são três versões muda a cor a paisagem porém eu não tenho eu não estou tendo esse primeiro aqui eu só tenho esse light aqui night e esse outro aqui beleza é então vou soltar um preview primeiro deste daqui ó vou estar mostrando você este aqui ou este aqui ó questão é o mesmo modelo diferença é que que muda a paisagem aqui beleza então vou mostrar este aqui ó esse lanternite aqui ó só dá um preview para você ver claro sem áudio é se você quiser ver com áudio vou deixar o link na descrição deste vídeo e você pode dar uma olhada aí com com áudio beleza é um belo esse template um template pode ser para casamento pode ser para aniversário pode ser enfim qualquer tipo de slideshow bacana mesmo é super simples dá uma olhada aqui eu não sei se aqui para o after fx cs5 de dampada aqui a ss 5.5 então se você quiser adquirir vou deixar o link da descrição deste vídeo aqui ó no perfil do anúncio você vai encontrar essa mesma demo que eu estou mostrando agora com áudio beleza claro a demo é de áudio também então dê uma olhada aí e envia para o download certo é isso daqui ó tá vendo belíssimo mesmo veja que pode estar colocando vídeo também sem problemas e colocar três de vídeo pode colocar aí fica sua seu critério beleza é antes de continuar adquirir pacote aqui para slideshow também slideshow belíssimo template todos em full hd é com tema também voltado para casamento e aniversário né e são editados no after effect no caso aqui você vai encontrar o próprio anúncio também tem alguns modelos algumas imagens que representam os modelos de template aqui é bem destacado e o flash grátis tá vendo aqui no próprio anúncio vai encontrar também o flash grátis envia até em 48 horas no máximo não chega nem isso e você recebe também um after effect cc 2015 totalmente grátis mais o ativador só que a ativação fica por sua conta e risco tá vendo é também o mesmo esquema esse aqui ó isso aqui é um template editar peck um sequer dois peck você pega apenas um pacote de outro tempo aí também temos voltado para casamento aniversário no próprio anúncio você encontrar alguns modelos aqui é belíssimo mesmo lá no canal foto em branco tutorial tem vários vídeos mostrando como editar esse daqui e isso também certo porque algumas pessoas tá começando agora é bom ter um vídeo para dar um auxiliar então por isso que praticamente todos os template aqui que eu coloco aqui eu sempre dou um mostro nos vídeos lá no canal então se inscreva no canal para ter tutoriais você encontrar vários vídeos lá então aqui esse pacote aqui você que enviou por dvd embora tem outra versão que você envia por download também só que tudo ao outro é via torrent e precisa ter uma boa internet assim vale para isso aqui também ó tá vendo peck um e dois tem uma boa internet claro não vai ganhar o o afterfest já que é o flash grátis então é melhor para você certo é também tem esse super pacotão de ver aqui uma coisa o pacotão 54 atualizei né com o flash grátis para todo o brasil são sete volumes simples para o sony vegas mais mais a tradução para português e ativação só que para ativar a fica por sua conta só que já vai um ativador tranquilo para você acho que se eu não me engano tem um vídeo tutorial mostrando como fazer não tenho certeza é enfim a tirou os pacotes aqui temos aqui microfone na pera microfone condensador promoção aqui relâmpago tá vendo promoção super relâmpago aqui está aqui em psd para criação de pôster menu de dvd animado tem três para a versão de capa vale pacote de áudio aqui ó também temos aqui é mas que pensa de que ativar o tempo é de psd transição empadou premiere cenário virtual para o after effect também tem também para sony vegas é temos tempo desde que natalino simples para o sony vou me desculpe para o after effect legendas animado em vivo download os anúncios de sete de 4 99 até 12 reais do dezenove normalmente é full download tá vendo não tem observar num próprio anúncio por exemplo aqui ó se olhar aqui eu tenho escrito até envio para o download você olhar aqui ó veja que aqui não tem tá vendo e vem a tecla de doutor após então avisa aqui ó certo então tem observar isso aí aqui ó temos sempre que assistir mostrei agora mega pacotão de áudio é vinhetas e introdução de franato efec 11 volume da toxtype fontes se você trabalha com sublimação muito bom template para é para o show produce e outros vídeos e outros templates aqui vários outros produtos legenda promo bíblico é é música para treino tá vendo porque por download temos também por download via torrent é 140 apresentações da show para powerpoint pro show produce 8 e muito mais aqui a quantidade por download também no site 99 e assim vai tentar de 499 não me engano não lembro mais mas deu uma olhada aí tem vários produtos como você pode ver olha só e vários template envio por download como eu sempre digo tá vendo olha aqui ó só esse aqui maioria dessa página 4 aqui é por download tá vendo a maioria olha só quase todos acho que é todos são por download motion título introduções tem entre eles vários abertura do light show temos é várias coisas mesmo compensa você também dá uma olhada aí não vai custar nada mesmo se inscreva aqui no canal foto em branco aqui são tutoriais muito obrigado a mais de 4.200 inscritos no canal valeu mesmo muito obrigado e se inscreva se você não escreveu e muito obrigado você que já deu um like e também se você chega nesse vídeo agora de um like dá uma força aí compartilhe favoritos incorpore no seu site ajuda uma força para nós aí vai ser muito mas muito importante mesmo vamos lá cheio de enrolação aqui é um template com bastante arquivos eu nem editei ele ainda para falar a verdade são os novos tempos estou adquirindo e na medida de adquirindo tem vários aliás tem bem bem outros mais de 100 aí que eu nem apresentei mas vou apresentar assim que possível é então aqui tem vários arquivos eu apenas importei aqui no final muito dificuldade minha minhas fotos fotos aqui ó tá vendo importei aqui e só começar aqui de cima vamos editar por exemplo aqui ó cheio de place road wearing né vamos aqui ó tá vendo 01 olha só ao clicar aqui lá em cima aparece já miniatura então isso já ajuda vendo olha só e já ajuda então vou editar aqui clique duas vezes né e vem aqui vamos procurar minha fotografia que é difícil procurar se me desculpa aí porque que é deitar observe que tem umas fotos fotos deitadas outras em pé certo control alt mais f pronto olha só belíssimo template esse aqui na visão então aqui ó dois por três também também está na vertical clique duas vezes claro é bom você procurar uma fotografia uma fotografia uma foto uma imagem na horizontal ou na vertical desculpe é quando eu preciso já acerto na em outra tá vendo isso olha só deu certinho uma noiva contra o alt mais f mandei a proporção fecha vamos salvar nosso projeto logo esse projeto que é um pouco pesado tão lá fale salve as seleciona local que na hora de fazer o trabalho vou salvar tá bom salvei a partir de agora vou só contra o mais essa passei salvando o os template e vamos agora para o o três tá vendo aqui tem até vinte e trinta tem de a trinta fazer mais um coisa duas vezes procurar uma fotografia dessa vez orienta horizontal beleza control alt mais f manter a proporção posso fechar é bom você salvar como já sabe o novo projeto vou lá só a pena control mais s pronto control mais s olha só como está ficando bonito isso que não tem alta qualidade ainda porque se eu clicar aqui em full aí eu coloco full porque pode travar aqui vamos então para o três né pessoal simplesmente o quatro aqui clico duas vezes aqui você veja que a foto na vertical né então procurar uma vez eu acerto uma foto na vertical aqui não para variar não esse que já foi peça aqui bacana control alt mais f vou salvar vou salvar vou salvar ctrl mais s beleza digamos que eu adicionei todas as fotos tal fui lá vamos minimizar aqui minimizar essas fotografias aqui então digamos que eu já fiz aqui até o trinta né vamos agora minimizar aqui tá vendo aqui aqui a música não aqui já vê aqui file ver se tem alguma coisa aqui não e vamos aqui ó tá vendo close um vamos dar uma olhadinha close um aqui olha só vão aparecer aqui ó lá embaixo tá vendo olha o que eu fiz aqui deixa eu voltar aqui para fazer bagulho tá bem aqui é meu texto ó deixa eu voltar subir aqui ó vou selecionar vou clicar aqui ó para aparecer tá vendo tá desmarcado fica dessa forma aqui ó então clique duas vezes em close a 1 tá vendo não tá aparecendo vou marcar aqui ó nessa oi né eu posso aproximar aqui se você quiser e vou clicar duas vezes ó e vou colocar por exemplo foto em branco e vou colocar por exemplo foto em branco tá vendo super bacana super simples só isso olha só olha só tá vendo vamos para o close a 2 clique duas vezes também vamos ver olha só vamos marcar aqui ó apareceu lá tá vendo dá um zoom aqui ó isso ó tem aqui né um close 2 aqui ae ae muito bom vamos aqui ó clique duas vezes e vou colocar hr digital certo posso fechar ctrl mais s para salvar esse template né pronto vamos ver se tem mais alguma coisa aqui tá vendo tem vários close então você vai editar todos eles tá vendo todos eles vão editar olha só todos eles vão editar na verdade isso aqui é edição de foto só vai trabalhar apenas no texto tá vendo nos textos apenas porque já aqui as fotografias você pode editar por aqui entendeu então acredito que você compreendeu edição de fotos é aqui em cima onde tá shade, place, road, area né e depois você feito isso você vai procurar nos close aqui ó e vai editar os close onde tá close os close tá vendo onde tá composite aqui essa fotografia não tem necessidade somente não tem nesses outros aqui ó certo olha só vai olhando aí ó tá vendo que não tá aparecendo você vai marcar aqui ó já passou a aparecer olha só templates tá vendo tá vendo então dá uma conferida ver se tá correto se tá faltando alguma coisa tá correto então control mais S novamente pra poder salvar o projeto dessa forma vai que trava né você perde do serviço vamos renderizar agora pra renderizar é muito simples vamos procurar aqui ó aqui embaixo mancomp 1080 que é o full HD vamos renderizar então vamos lá em composition se o microfone tá caindo aqui composition editor render key clicando aqui você vai selecionar o tipo de formato você eu recomendo move time ok clicando aqui você vai selecionar o local ou desculpa o local onde você vai salvar o seu projeto que tem que salvar vai clicar em renderizar e como eu sempre faço ao clicar em renderizar você vai ter um resultado semelhante a esse da demo que tá no perfil do anúncio tá vendo no perfil com áudio e é isso aqui ó tá sem áudio vou dar uma fechada aqui nesse um after olha só muito belo esse template adquirir esse template e tem um outro template que eu como falei no início aqui ó são três versões tá vendo eu tenho essa daqui e essa certo no momento não dotei nessa aqui ó muito belo esse template em altíssima resolução basta você como você viu ali ó simples né arrasta aqui certo veja que aqui não tem os textos tá vendo se você não quiser colocar o texto é só deixar escondido lá não precisa ativar a visibilidade tá certo então agora eu vou voltar com o novo template tem vários templates como eu disse já já vou voltar com os novos templates aqui pra você valeu pessoal se inscreva no canal foto em branco tutoriais façamos aí nos classificados e adquira nossos produtos aqui a garantia de recebimento do produto ou o seu dinheiro de volta muito obrigado pessoal até mais e aí e aí e aí